Quando chega maio Calma, meu sol e minha vida Quando chega maio Volto àquele tempo dos primeiros passos Quando eu sonhava No acalanto de teus braços Dia das mãos Belo e divino dia Da terra ao céu Tudo é paz e alegria Mãe adorada Meu coração Manda-te um beijo Com esta canção Quando chega maio Eu vejo-te mais linda Minha mãe querida Alma de minha alma Meu sol e minha vida Quando chega maio Volto àquele tempo dos primeiros passos Quando eu sonhava No acalanto de teus braços No acalanto de teus braços No acalanto de teus braços